Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Já peço para você colocar o QR Code no canto da tela, você que não é cliente do iFood, refeições incríveis a R$0,99. R$0,99 é nada. Então faz o seguinte, faz que ajuda a gente também, entendeu? O cara vai lá, né? Baixa o aplicativo e o pessoal do iFood, fala que nós somos sucessos. E deixa seu like no vídeo, não tem como você não gostar desse papo com o incrível Cortella. Muito obrigado, Cortella. Eu gosto demais de você. Que bom, fico feliz. Muito, muito, muito. Não sei por quê. Um dos melhores afagos é aquele que vem de modo exagerado. Exagerado? É, claro, é quando você diz gosto muito. Muito. Você diz eu gosto de você e é claro, me sentir acolhido. O gosto de você, ele é quase, ah, eu te recebi em casa, então eu já tenho que gostar de você. Claro, é lógico. Mas gostar muito é algo que sai realmente do coração. Sim, sim. Em filosofia a gente chama de hiperbólico. Ok, hiperbólico. Certo. O exagero. Exatamente. O exagero. A comédia é hiperbólica. E precisa sê-lo. É. Não é casual que na história o nariz do palhaço fosse grande, o sapato fosse imenso, o som do tapa fosse mais do que exagerado. Exato. Então se você não tem o hiperbólico não é o ridículo. O que que faz o Cortella rir? Ah, muita coisa. Especialmente o inesperado. Primeiro que eu sou capaz de rir de mim mesmo, que é um sinal de que não só eu me dou bem com a questão do humor, como além de tudo eu gosto dessa possibilidade. A segunda coisa é que tem coisas que, aquilo que é tolo, aquilo que é o nonsense, uma coisa que vai desde um monte de Python. Até uma coisa do Grande Otelo. Quando você vê o Grande Otelo do Mocanaíma esticando o Brasil, ai que preguiça. Aquilo é uma genialidade. O Grande Otelo era genial. Cortella ele tinha uma coisa que era o seguinte, quando ele fazia os filmes, ele dirigia, ajudava na direção, ou dirigia, não sei, e ele falava, olha, nesse momento, nós vamos parar de falar, porque as pessoas no cinema vão estar rindo. Então ele controlava o timing. Você tem o timing que é, ele é especial, né? Uma das coisas que eu gosto do humor é aquele que não é cansativo. O humor cansativo é aquele que me obriga a rir de modo contínuo. E uma das coisas que conduz a prazer é a carência, né? Portanto, a abstenção momentânea. Isso. O mesmo vale para outras coisas na vida, mas especialmente no campo do humor. Então, esse modo que vez ou outra vem no cinema, vem no teatro, eu gosto daquilo que me entorta e me traz, de fato, o inesperado. Eu gosto exatamente nessa direção. Agora, as pessoas às vezes falam assim, você é bem humorado? Eu digo, claro, eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Portanto, eu só tenho essa vida. Então é nela. Não há porquê eu marcar a minha trajetória pelo mal humor. Não significa que eu não fique vez ou outra. As pessoas perguntam, o que que te deixa mal humorado? Eu digo, falsidade. Meu time, que é o Santos, tendo chance de ir para, pela primeira vez da história, ser rebaixado. Um pouco daquilo que é o democracídio, que alguns querem trazer à tona. Essas coisas tiram um pouco o meu humor, mas por pouco tempo. Você falou que não acredita na ressurreição. Não, na reencarnação. Na reencarnação. Você já pensou sobre isso? Sim, várias vezes. Porque o melhor texto sobre isso, a melhor análise sobre isso na história, claro, fora as práticas da religiosidade céltica que foi absorvida pelo Allan Kardec, que o nome Allan Kardec é um nome céltico. Ele, como francês, adotou toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Se você lê uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão, chamado Fedon. E nesse diálogo é Sócrates, que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fedon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houvera sido condenado ao suicídio, ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um tempo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles. Porque é a morte mais horrorosa das três dentro do cardápio de oferta. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas. O que se chama de cultos filosóficos em que a reencarnação se dá a partir de um tipo de descumprimento de tarefas que a tua essência teria? Toda essa volta é para lembrar que na filosofia o tema foi tratado já há 2.500 anos. E pois, claro, a percepção da reencarnação, ela vem de outros modos. Eu não tenho essa crença reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortão? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa nesse sentido. O medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, tenho medo de perder a saúde. Tem medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese e, portanto, eu preciso... Entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte Salvador após uma palestra, estava com o Cláudio, que eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não, a fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar. Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele. Portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte, ela não me assusta, não. O joelho mais joelho está... Esse sim, né? Recuperado agora? Sim. Fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunstecto. Ah, sim, sim. Dá uma credibilidade. Ofereceu algumas vantagens, mas depois dela deixei. Agora já faço. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo de não ter êxito, com o medo de não ser correto. Mas tudo isso, sim. Por isso, quando você diz que tem medo da morte, claro, seria estranho. Eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico eu não tenho. Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Nesse sentido, sim, o medo está aí. Eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen. Eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Eu tenho medo, eu fico, a fantasia que mais me apavora não é a minha morte, é, por exemplo, meu filho. Então, mas isso é típico da paternidade. Você fica de noite pensando, ele vai atravessar a rua, você fica numa piração. Até eu ser pai, eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25 e a terceira com 31. Até o primeiro momento, até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte individual, exclusiva. No momento em que eu tenho sobre outra pessoa a tarefa do cuidado. A responsabilidade. Essa tarefa do cuidado, ela é movida a um afeto imenso, porque é entendido como não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha. Continuação, uma continuação. É, evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai, ou ter de cuidar de alguém, mesmo que não seja de geração biológica, não tem estado, entrado em estado de tensão, né, com essa situação. A frase, eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida, ela não é uma frase vazia. Não. Ela tem um sentido expressivo. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital, e segundo, de que você pode recetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tenha a vida curta. A morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança, dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de autoengano. Induzir alguém a autoengano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filha, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação muito mais persistente, eles têm, sim, de ser preparados para aquilo que é a perda. A perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se você sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar com essa condição. Então, é preciso cautela. Mas é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você... Eu quero privar meu filho dos traumas, dos problemas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que esses problemas e esses traumas e essas perdas não existam. Então, prepará-lo bem é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório, na cidade de São Paulo, sempre teve uma frase, e agora numa biblioteca, porque agora não estou mais no escritório que você já esteve. Agora na minha biblioteca, onde eu fico, faço as coisas... Abandonou o escritório? Não, ao contrário. Continuo escrevendo, fazendo, mas num local que é o meu local de livros. Tinha lá uma frase, continua, que é Aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito significa que a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Sim. Por isso eu tenho que me preparar por esse tipo de circunstância. É claro que é difícil você dizer, mas eu gostaria de poupar minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza, ou a induza a sofrer, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor. Sim. É que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. É um lema. Eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria, e que eu adorei, eu odiei durante três anos por preconceito, uma leitura da biografia da grande, da especial, Jenny Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico, magnífico. Eu fiquei absolutamente irritado com a minha tolice de ter postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com o Ted Turner. Aham, sim. Que é o cara criador da CNN. Isso, exatamente. E ele usava um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia, deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior. Então, deseje o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança, ela, primeiro, não seja iludida. Como a gente brinca, a vida não é só festivais. Gritou o Caetano um dia dentro de um deles. E segundo, como a gente brinca no Paraná, da onde eu sou, mundo de poeta não tem pernilongo. Não tem mosquito, não tem muriçoca. E, claro, existe. Então, não é que você induzirá alguém ao sofrimento de modo proposital. Não é assim, valeu a experiência. Isso, isso. Ao contrário. Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo que vem junto, ele é desnecessário. Então, alguém pode, em sã consciência, ser capaz de induzir alguém a ferida, ao machucado, para que ela perceba. Não há necessidade, né? Você pode ensinar. E nisso, desculpe, há uma diferença. Eu sou pai, sou descendente de italiano com espanhol, portanto, sou latino, além de brasileira. Mas tenho dois netos que são alemães também. Também porque há outros modos de ser humano, além de italiano e brasileiro. E uma coisa que eu notei, a mãe germânica, por exemplo, ela adverte. A mãe brasileira, a mãe latina, ela vaticina, ela ameaça. Por exemplo, eu vi várias vezes, dentro da cultura germânica, a mãe dizendo assim, cuidado que você pode cair. E me peguei algumas vezes, como bom latino, dizendo, você vai cair daí. Entendi. Uma joga praga, a outra orienta. Ora, esse tipo de percepção, ele precisa ser lidado também nesse campo. Isto é, você vai cair daí, não retira da pessoa a autonomia da queda. Sim. O Abujara dizia isso, a vida é tua, estrague é como quiser. Mas se você puder lidar de maneira a apenas advertir, mais do que ameaçar, você vai repetir de ano, você vai dançar nessa, isso vai ser um horror, quase é um vaticínio. E nesse sentido, não tem necessidade. parece um pouco teu conterrâneo, mas de alegria, tio Mário Quintana. Em 86, quando você era criança, ele lançou um livro. Dez anos. Dez anos. Ele lançou um livro de poema chamado Baú de Espantos. O título é genial. Isso me dá uma raiva imensa, porque eu não pensei num livro com esse título. Baú de Espantos. São os dois livros que te deram a raiva da Jane Fonda. Da Jane Fonda. A Jane Fonda me deu chateação comigo, pela minha tolice. Pelo preconceito. Em relação a título, título sim, claro. Mário Quintana com Baú de Espantos. Melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de viz de fora, com Baú de Ossos. Que é um livro de memória. Ah, bom. Ele é um memorialista estupendo, além de médico também, muito bom. Então, Baú de Espantos, eu acho que, em vez ou outra, a gente tem que partilhar. Com as pessoas com as quais a gente convive, a possibilidade de ter ali a abertura do seu Baú de Espantos. Você está falando da questão da biografia e de o que deixaram essas figuras, né? Você pensa, Cortella, no possível legado que você deixa? Claro. Eu, no outro dia, me perguntava, numa conversa, se eu projetei na minha carreira. No sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia, e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop, né? Afinal de contas, ser pop... Você tem muito pop. Ser pop com filosofia... É... É algo que até... Poderia se imaginar que poderia ser de algum modo. Mas como professor, né? Era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte... Nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né? De atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio. De que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não o melhor do que você. Mas o meu, o melhor. Isto é, o melhor cortela na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, né? Quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título esse eu gostei. Do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Muito melhor que Baú de Ossos. Muito melhor. Vou te dar isso. Melhor é Paulo Bonfim, que tem um livro chamado Colecionador de Minutos. É. É bom esse também. Colecionador de Minutos. Não, qual era o primeiro? Qual é que era o do Mário Quintano? O Mário Quintano não é muito bom. Calma aí. Qual que era? Não é o Colecionador de Ossos. Qual é que eu ouvi antes? É o quê? Baú de Espantos? Baú de Espantos é muito bom. É, não. Baú de Espantos é coisa de gênio. Isso é bom. Coisa de gênio. E o grande Mário Quintano, que aliás foi o meu grande inspirador em várias coisas. Três dos meus livros foram inspirados nele, porque ele lançou em 1973, e aí você não tinha nascido. Não. Eu estava no primeiro ano da universidade, fazendo filosofia. Ele lançou um livro que eram as colunas dele no jornal que ele publicava em Porto Alegre. E o livro se chama Caderno H, que é sobre filosofia do cotidiano. E aí eu acabei um dia fazendo. Aí voltando até o ponto anterior. Penso eu no legado, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro, que é Se você não existisse, que falta faria? Que é uma coisa não ser. Deve ser pensada. Infelizmente eu penso nisso um pouco demais. Não deve ser pensado em excesso. Tem que ser pensado com moderação. Jamais, após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza. Mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta. Eu quero fazer falta. Esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta. Ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. O Mário Quintana que nós citamos, citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso, nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz. Porque ele morreu, o Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna. Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu no domingo, e o Quintana na quinta-feira. E claro... Ofuscou um pouco a morte do Mário Quintana. Exatamente. É uma pessoa que seria mais... Eu pego uma pessoa que eu lembro muito, com grande energia, a gente falava de reencarnacionismo, ou de a questão da transmigração de alma, ou o que for. Uma pessoa admirável, que eu tenho uma admiração imensa, é Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, no dia que nós ganhamos o Penta. Certo? E eu sempre digo que talvez ele tenha não escolhido fazê-lo, mas ele não criou obstáculo a que assim fosse, internamente, naquilo que é a agonia, a luta para continuar vivo. Porque uma pessoa tão discreta na existência dele, tão suave, naquilo que ele fez, que seria até imaginável que ele não fosse tão bem lembrado como ele deveria ser. Eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte. E o fez de forma partilhante. Por isso, ter morrido no dia da nossa conquista do Penta, do Penta, é, de fato, ganhar a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mário Quintana faz falta. Várias vezes eu encontrei, quando eu ia a Porto Alegre, Mário Quintana andando ali na Rua dos Andrados, ali na Rua da Praia, ele caminhando, sempre, às vezes, com a sua bengala, ele que morou tanto tempo ali, perto da praça. Ele morava naquele prédio da Casa de Cultura, não morava? A Casa de Cultura foi criada onde ele morava. Ali era um hotel. Exato. Existe outra Casa de Cultura agora. Era um hotel, se transformou num shopping e centro mais popular, mas era um hotel, um hotel chamado Majestic. Exato. E ele, sim, dali ele fez muitas coisas, inclusive o quarto dele foi preservado com algumas das coisas e depois levaram para outro espaço. E eu admiro tanto as ideias de Mário Quintana porque ele foi capaz de ter uma existência na qual ele faz falta. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento. Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. Mário Quintana é uma delas. Poxa, esse papo todo me faz muito pensar sobre essa questão realmente do legado. Eu fico... Porque, inevitavelmente, comunicadores, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma. Não tenha dúvida de que você deve receber muita mensagem de gente que fala estava num dia ruim, aí eu ouvi um vídeo teu e isso mudou. Isso marca a vida dessa pessoa. E a gente como filósofo, num caso, comediante, eu me sinto envaidecido quando eu sinto que eu melhorei de alguma forma a vida de alguém. Como eu repito constantemente, com certeza já piorei também a vida de muita gente. Claro, eu também. Eu sou professor. Já piorei a vida. 47 anos de docência, por vários momentos, eu encontro pessoas que dizem, um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida. E eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. Isso. Claro, evidentemente. Uma das sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. a ideia de consciência, para imaginar alguém como você que vive também em palco, é você estando no palco ou estar sentado na plateia se olhando, vendo o seu próprio desempenho. Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam, outras são capazes de rever-se, olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com o aprendizado. mas que, sem dúvida, deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon em dezembro de 1980, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações das capacidades, e pode ser notado por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiro pela tua maldade, aquilo que é admiração do horror. Eu tenho, dentro da tua atividade, tua profissão, tem pessoas que estão na minha memória que são inesquecíveis. Eu, aos 10 anos de idade, eu assistia uma aposentação, não existia o termo ainda, stand-up, você não tinha ajudado a inventar essa ideia no Brasil. Quem me dera, tivesse eu, na verdade. Eu assistia uma aposentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar para fazer uma aposentação. Nossa, uma acústica terrível, quente. É, do José Vasconcelos. Sim. Eu tinha 10 anos. José Vasconcelos é considerado por nós, comediantes, como a semente, primeira semente de stand-up. é porque ele fazia, ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, sempre. Porque ele tinha os áudios, ele falava, mas eram histórias que não eram piadas, eram histórias... Onde está José Vasconcelos? Em mim. O menino de 10 anos de idade, que agora tem 67, carrega José Vasconcelos desde aquela época. O número de vezes que eu me encantei com duas coisas. Primeiro, as risadas que dei por algumas imitações dele. segundo, a admiração de ver alguém que dentro de um espaço que não era assim tão favorável a uma apresentação, conseguiu levar adiante, conseguiu modular a voz. Fiquei prestando atenção em como é que ele fazia para não dar eco. Pois bem, há mais de 10 anos eu fui fazer uma palestra um dia num antigo ginásio de esportes que não existe mais em Porto Alegre, que era o ginásio de esportes do Grêmio. Eu sei que você tem outro tipo de adesão. Eu tenho, eu não lembro nem do nome. Antes do estádio, você tinha o gigantinho de um lado e tinha um outro espaço. E foi o maior público Depois fizeram o tesourinho. O maior público que eu tive na minha vida. Tinha 10 mil jovens do Rio Grande do Sul ali para assistir. Eu nem sabia que existiam 10 mil jovens no Rio Grande do Sul. Eu sei. Alguma parte deles está no Rio de Janeiro. É, muitos deles foram embora. Outros vão para a Califórnia. Isso, isso. Eles e o Lulo Santos e o Nelson Mota. E uma coisa boa. Aliás, ótimo livro que eu li. Foi um dos melhores livros que eu li ultimamente foi o Nelson Mota. Melhor que o da Jane Fonda? Não. A Jane Fonda é outra lógica. É, tá. A Jane Fonda não é a qualidade, é mais o arrependimento e o preconceito. Esse aqui. É meu, né? Tolo. Tolo. E aí, sem imaginar, eu fui falar num lugar que era no ginásio de esportes, que ia ser demolido em breve, como o foi, e no qual eu tinha que pensar na acústica. Em quem eu pensei? No Zé Vasconcelos. O que ele fazia? Ele, porque, quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz, aguardava as palavras reverberarem, e aí ele falava outra frase. Ele aguardava. Aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância, era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que até hoje, eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Mas não, não, eu sou paranaense. Mas eu estico, isso eu aprendi vendo ele falar. Ora, outro, e outro aqui está, primeira vez que eu vi Consuelo Leandro fazendo uma apresentação, outra vez que eu notei aquilo que foi capaz uma apresentação do estupendo, magnífico, imbatível, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, não tem como, você diz, não, mas ele morreu. Não, cada vez que eu lembro, porque ele dizia que ao redor do buraco tudo é beira, ao redor do buraco tudo é beira, aquilo, ele vem de novo, ele vive. Então, essa conversa de que você fica na tua obra, ela não é falsa. Pode ficar de modo malévolo, pode ser difamado ou pode ser afamado. Por isso, eu quero sim, quero permanecer nas pessoas, quero que elas pensem assim, nossa, Cortella faz uma falta, pra isso eu não quero nem matar, nem roubar, e nem atrapalhar. O trabalho maravilhoso que foi feito até agora. Pois é, você vai lá falar, um professor de filosofia seria tão bom que as pessoas se sentissem falta, e eu gosto desta ideia, e isso vale em várias coisas. Para mim, uma das imagens, se eu tivesse agora, não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com uma blusa de manga, eu jamais esqueceria de R. Lewis. De R. Lewis, o meu sonho quando criança era pra usar uma blusa daquelas dele, de cachimir, daquele argentino, só pra poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui, e portanto, ele operava a mão de um jeito, que é aquilo que a gente chama de mão de mágico, tal como eu, que tô sem uma camisa de manga comprida por baixo, que a mão fica a mostra, nada numa mão, nada na outra, e o truque era esse, que era o que ele fazia. O Cortella, eu pedi o seguinte, pedi pra turma mandar umas perguntas, e aí falei, vamos fazer uma das nossas discussões a partir daí, porque, porra, todo mundo tem pergunta, é impressionante como as pessoas tem pergunta pro Cortella, então eu não quero perder meu tempo, quero direto ao assunto aqui com essa galera que me mandou essas perguntas, e eu gostei muito que durante, eu convidei o Cortella pra vir aqui, e o pessoal falou, temos um tempo muito limitado, e eu achei maravilhoso isso, porque eu quero chegar nesse nível de eu controlar exatamente, porque podcast é uma coisa que atualmente começa às duas da tarde de uma quarta-feira e pode ir até a sexta-feira, dependendo. Sim, claro. Principalmente a gente que se comunica, não tem limite. É uma das maneiras de você perecer pouco a pouco. Exatamente. É uma forma de esvaimento paulatino. É impressionante isso. Mas vamos lá, eu separei aqui algumas das nossas perguntinhas, e eu vou te repassar. O... Pergunta é o seguinte, você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada, e de onde surgiu isso? Porque você falou, Zé Vasconcelos é uma referência. eu tenho a ideia talvez equivocada de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Para que eu saiba o que eu vou falar. Isso, exatamente. A ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles é eu sou professor, eu tenho que ser didático. Ok. E para eu ser didático, portanto eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem e ela seja capaz de enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, que essa expressão é algo que ela penetre e ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... É, valorizando. Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão de esticar não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, de modo que ela vá e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original. Eu sou caipira, portanto, eu tenho a puxada do R, do Norte do Paraná. Eu estou na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor, que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura. O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, sua beleza. Mas, na minha atividade, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, assim como um português fala poix, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, estou mais distanciado. Eu estou mais italianado no modo. Mais italianado. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu. Como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco em que alguém está ali para isso, quando você está falando, você está dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar morando, ele pode estar tomando conta de uma sala de aula, de uma portaria. Para que a minha comunicação seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Porque aí, você presta atenção. Do contrário, isso vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, a tua atenção, eu não posso, estando na plateia de uma apresentação tua, não estar olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Difícil. Dificulta. O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exige uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, enquanto está fazendo outra coisa, você ouve. Até é possível. mas para que eu, de fato, seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar. E é por isso que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas você usa um sotaque falso. Eu falei, não. Eu uso um sotaque conveniente para aquilo que eu desejo. É o teu sotaque. Ele não é o meu tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse agora... Mas é algo criado por você mesmo. Tanto que no campo do humor, há comediantes que me imitam e gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém. Você imita alguém porque ele é ridículo e, portanto, boçal. Ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado. Certo? E se ele não imita por isso, isso é uma questão dele, não minha. Os imitadores teriam que a público dizer que Cortella não é uma homenagem. Eu estou te humilhando. Eu já vi ótimos imitadores. Mas o que eu nunca vi? Eu já vi alguns me imitando à minha frente propositadamente. Ele não imita a voz. Ele pode pegar a caricatura da voz. Ah, perfeito. Certo? A caricatura da voz. Tudo bem. O imitador, e eu conheço um ou dois que imitam a voz é porque o cara captura a alma. Aí é outra coisa. Esse ultrapassou e muito. E você sabe que há muitos comediantes que são capazes de... Você não reconhece. Outra coisa é a caricatura. A caricatura como imitação ela é sempre gostosa porque aquele é um dos modos como as pessoas te veem. Mas o maior número de imitadores meus tem menos de 18 anos de idade. É. Né? Mas você tem um público muito grande, jovenzinho. Se eu olho o rosto das pessoas que fez as perguntas são jovenzinhos. Eu recebo muitos recados de pais ou mães assim, meu filho tem 14 anos e ele passa o dia te imitando. Ele só fala como você fala. E eu não pergunto se isso é elogioso. Mas eu quero que seja e por isso às vezes eu simulo o que é. Boa. Eu uso muito... No humor eu uso muito isso. E é louco, né? Porque tem um cálculo. Muitas vezes eu valorizo aquilo que eu quero que o cara lembre pra depois eu fazer um punch com uma piada ou que vem mais lá na frente alguma coisa que faz ele lembrar de algo que eu disse ou eu tiro a valorização ou eu não valorizo aquilo que é engraçado pra surpreender ele lá na frente. É uma matemática. Não, mas... E tem que ter muito... Muita percepção de tempo. Eu tava lendo o livro que o Jair Seinfeld lançou agora com as anotações dele. Ele é metódico... Uma das coisas eu li até o desfecho tem três linhas até o desfecho eu não era capaz de imaginar que ele ia dar aquele passo. Ele diz as mulheres reclamam muito que nós, maridos ele falava de casamento nós, maridos não prestamos atenção nelas a minha mulher não faz isso. Acho. Ora esse modo respirado não é só o timing da comédia ele é também uma maneira própria dele falar que faz com que eu eu serei capturado naquilo naquele momento. Claro. Rouba atenção você puxa pra um lado tira pro outro tem coisas aí. Então o sotaque ele pode sim ser trabalhado como uma forma de comunicação. Claro. mais aqui o nosso querido amigo Luca Ramos pra dizer eu realmente pego eu peço quando eu pego no Instagram eu realmente pego sua pergunta tá porque tem podcast por aí vamos dizer isso aí que o cara fala ah recebi uma série de perguntas aí ele joga um monte de polêmica no convidado de coisas que ele tirou da cabeça dele que tava anotado e não era das pessoas aqui é realmente das pessoas. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia muita gente diz ah filosofia ajuda a pensar eu digo não necessariamente pensar é um atributo atávico da espécie não precisa ser ensinado. Segundo não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo eu digo não necessariamente há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco e que propositalmente driblam aquilo que as pessoas estão entendendo que é uma forma de prestigitação mental portanto é possível fazê-lo. Num país como o nosso em que há uma admiração muito grande por quem fala bem como se falar bem fosse sinal de inteligência é claro que é fácil você também dar esse passo não, não é isso é que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre eu falei não o nazismo também tem seus filósofos teve e tem o fascismo teve e tem seus filósofos nesse sentido imaginar que o intelectual seja na área de filosofia seja no campo das ciências da pesquisa pura seja o que for que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo ou parva é muito estranho sim é possível eu em vários momentos da minha atividade quando eu olho para trás e vejo alguns tempos ou me ouço em algumas situações daquilo que falava o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo os registros são todos lá como é que eu dei esse passo ou esse caminho ele não deveria ter olhando alguns momentos situações em que eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti falta é claro ali de experiência depois de muito tempo em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente ou você tem o experimento por exemplo eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja certo você dirá não mas é parecido com o que certo ou tem a experiência empírica concreta e aí é uma redundância mas é necessário ou não tem como e eu fui explicar o que é uma coisa fofa ou você faz o gesto ou você entrega mas o gesto não especifica e ao fazê-lo eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente por exemplo você tem um braço fofo pega na barriga da pessoa você é fofo mas foi absoluta era a primeira pessoa que estava na minha frente não havia nem uma intenção aquilo produziu nela um desconforto tão grande era alguém com quem eu tinha na pessoa porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até do que ela admitia pra ela mesma ou pra ele mesmo no caso e aquilo ofendeu a pessoa suou como se você tivesse aquilo a ofendeu aquilo da minha parte foi uma desatenção eu não ter prestado atenção porque se poderia dizer assim eu não notei que você era gordo o que é pior ainda né e eu falei sem pensar então não faça isso então é claro que um intelectual pode sim cometer disparates pode ser capaz de coisas que não deve na prática e na escrita agora já que você entrou nesse exemplo especificamente eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso isso acontece geralmente na comunicação em todos os cantos você fala algo sem a intenção da ofensa aquilo eu já ofensa eu já entrei no modo no modo cortela de verbalizar ofensa e essa pessoa você não tem o intuito de ofender essa pessoa se ofende como é que você faz pra controlar isso porque por exemplo você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas de ela ter sua vivência de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida você não tem responsabilidade sobre isso sobre nenhuma no teu no teu gesto isso acontece geralmente na comunicação quando eu faço um comentário uma piada uma conversa no casal que briga eu não quis dizer isso aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem um background ela tem uma ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação e eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pede desculpa você que se comunica e eu também em público portanto é diferente de uma conversa mas acontece nas conversas também mas na conversa você normalmente consegue refazer porque você vai ter uma convivência com a pessoa em tese que você vai reatar juntar os caquinhos e colá-los outra vez você não tem que se subordinar a isso mas tem que levar em conta eu tenho que levar em conta não tem que me subordinar eu não tenho que me calar eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo eu posso machucá-la mas isso se eu puder evitar fazer isso há coisas que não estão na minha consciência quando eu vou falar sobre um tema determinado quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas eu tenho que redobrar meu cuidado mas aí eu te pergunto Cortella desculpa te interromper isso não acaba te tolindo te cerceando não me torna mais criativo vou lembrar algo o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade tá bom não tem a ver você não vivenciou você pegou uma parte você nasceu durante a ditadura militar empresarial no Brasil e não pegou a censura daquele momento não governamental não a censura que foi feita naquele momento ela não impediu a criatividade se você observar a expressão musical a expressão do teatro a expressão daquilo que é a comunicação ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência sim haja vista que nós somos capazes de rememorar algumas das peças de teatro algumas das novelas que foram produzidas naquele momento não que a censura ajude a criatividade ela obriga mais do que ajudar por isso não é que eu cortela queira silenciar o tema porque alguém se fere mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário meu lema no campo da comunicação e talvez isso possa parecer até inocente mas é não ria de mim ria comigo não ria de mim ria comigo a gozação na escola aquilo que hoje de modo estranho é chamado de bullying porque existe o verbo bulir em português não precisa usar o inglês existe o verbo bulir? sim, bulir você não vai bulir nisso menino macaco que bulhe muito que é chumbo claro na minha infância eu li Monteiro Lobato bulir eu li Monteiro Lobato o primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Reinações da Erizinho que era proibida a leitura porque minha família é tradição católica e os livros do Monteiro Lobato entravam no índex librorum proibitorum na minha família também era proibido mas é por causa do narizinho então porque todos os judeus narigudos a gente era qualquer coisa que tivesse narizinho a gente era proibido e narizinho ali era inho certo? portanto se fosse Ranod Bejerra então jamais você poderia nem chegar perto ora quando a gente olha aquilo que é a possibilidade de bulir tá lá no Monteiro Lobato o verbo bulir é um verbo que existe em português porque que eu falava isso? porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira a gozação porque a brincadeira a gozação num grupo numa turma numa família ela tem uma reciprocidade quem é caipira como eu gosta de jogar truco o jogo de truco que aliás veio pra nós via Rio Grande do Sul a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade numa Cunaíma que vem da Argentina no jogo da Itália pra Argentina e depois pra cá o interessante é que no jogo de truco pra quem já viu jogar você xinga o outro xinga você sobe na mesa você diz seu ladrão você fala você é um imbecil etc mas o outro também fala certo? e você é humilhado e a humilhação é recíproca porque agora eu te humilho e na outra é o contrário na escola mais antiga você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade o que caracteriza o bullying é exatamente não poder haver o outro lado eu não faço o que comediantes alguns fazem que é falar com alguém da plateia eu não faço isso também isso não faço nas palestras não aprendi como veja o que é uma coisa fofa mais um motivo para eu não falar com a plateia tua grande questão será que eu fui ofensivo para a pessoa fui será que eu quis fazê-lo não será que existe responsabilidade naquilo sem dúvida o que não existe é dolo ou dolo existe culpa a sua intenção não era de ferir mas machucou a frase vai doer mais em mim do que em você até como se diz no Rio Grande até pai e mãe já falaram isso um dia certo então esta ideia de uma cautela é muito diferente de uma anulação da minha forma de comunicação o politicamente correto ele funciona muito mais por algo que um dia eu gosto de citar isso o Lenin tem um texto o Vladimir Lixo o Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara quando você pega uma vareta e você apende para um lado quando você solta ela vai para o outro lado ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio quando essa vareta é mexida e nós hoje com o politicamente correto a gente foi por um extremo e nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação algumas das coisas que eu falava algum tempo numa coisa que produziam até riso numa palestra e eu recuei não porque eu queira me censurar eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa como faço não é que não chateie nenhuma pessoa não há como eu impedir que alguém absorva algo do modo próprio a frase antiga Milor Fernandes dizia o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidar não tem como lidar com o idiosincrático mas que a gente precisa tomar cautela quem está com comunicação sem dúvida eu concordo é que eu também vejo Cortella que a gente também enquanto comunicador tem um pouco a responsabilidade da provocação às vezes também de passar por algo que eu acho que pode até te incomodar lide você também com isso porque senão a gente não chega às vezes realmente tem o a vareta ela ela exagera para aquele lado tanto no politicamente correto como na provocação a vareta ela vai longe mesmo eu acho que mas são atividades de comunicação diversas faz parte um pouco da tua atividade a iconoclastia a demolição dos ídolos é difícil a gente lidar com algo desde a origem em que o humor não tem a tarefa de como lembrava o Gil Vicente castiga-te ridendo-humores você mexe com os costumes rindo então eu é muito diverso algo que está como possibilidade na atuação a Cláudia com quem eu sou casada ela é gestora de teatro portanto ela está habituada ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada né eu vou para lá como espectador sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras e você que está no palco faz a mesma coisa certo quando você conta uma das tuas histórias no teu espetáculo né daquilo que aconteceu na tua casa com a tua mulher com o teu filho com a ex-mulher com o ex-filho seja lá o que for nenhum de nós ali imagine que aquilo é 100% coincidente hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado porque porque muitas vezes não é só aquele que me assiste ali na minha frente as vezes essa informação sai daquele lugar e printa no jornal e aí é um lugar que não estou em um ambiente de desconstrução que é o palco eu estou printado na página da revista Veja aí realmente até eu mesmo às vezes leio e falo que absurdo exatamente por isso que o Manuel de Barros dizia no que eu escrevo eu não minto minto 10% o resto eu invento então essa mentira combinada ela favorece um pouco mais a tua atividade não que eu não faça isto é também fazer palestra ou escrever livro é contar história é contar história mas essa história ela tem ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer se você por exemplo no aquilo que faz ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade eles não incomodassem ficaria eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho com quem você já conversou que coloca o palavrão de um modo inacreditável eu sou capaz de ser politicamente incorreto contra o politicamente correto como o Pondé faz em vários momentos e sou capaz de usando a elegância do carnal com quem você já conversou dar um passo em que ele é de um sarcasmo brutal eu posso dar esses passos é uma questão de escolha espera-se espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que se o palavrão não vier a gente se chateia certo? portanto é diferente o modo de presença como diz o meu o meu porteiro que o meu porteiro o meu porteiro é muito criativo é o Ocimar o Ocimar ele quem vem aqui ele tem uma atividade o Ocimar que é receber o nome da visita e repassar para o morador que é uma atividade que ele não domina ele ouve o que ele quer e ele fala o que ele bem entende o dia chegou o Clóvis de Barros e aí ele toca para mim aqui e fala Rafael está subindo o Clausibar e aí que é magnífico falando chamando o Clóvis de Barros de Clausibar para os dois você sabe que duas horas de conversa meu sobrenome Cortella ele induz em várias regiões do Brasil se chamar de Portella certo? e mais do que isso meu nome Mário Sérgio pouca gente me chama de Mário Sérgio mas às vezes na apresentação diz Mauro César Mauro César ou Marcelo Mauro César Portella nessa história do sobrenome Marcelo Portella meu pai que já faleceu ele era diretor de banco quando ele faleceu e uma das coisas que ele fazia era nos anos 1970 viajar pelo Brasil abrindo agência de banco abrir agência de banco nos anos 1970 era um evento na cidade vinha prefeito vinha o bispo vinha o padre era um evento tinha palanque e meu pai um dia foi inaugurar uma agência era a tarefa dele inaugurar uma agência no interior de Minas Gerais e o prefeito da cidade conhecido pela sua dificuldade em lembrar coisas e pela capacidade de falar as neiras ele disse ao seu assessor não vamos esquecer do nome do homem aí ele falou o nome do homem é Antônio Cortella Antônio Cortella não vai errar o nome dele é igual aquela escola de samba do Rio mas é com C evidentemente que o prefeito abriu dizendo temos o prazer aqui de receber o doutor Antônio Cangueira certo? e durante muitos anos na minha família muitos anos na minha família nós brincávamos de com Cangueira Cangueira aquele padrão como eu digo Clóvis é Vulcano encarnado então aquele modo ele sem dúvida essa tradução que Ocimar faz é uma coisa que tem apreciação eu sou professor como eu disse muitas vezes faz 47 anos que eu me deparo com todos os tipos de nomes qual foi o nome mais absurdo? Filonésia que é um nome que faz sentido no sentido greco-latino mas é um nome no cotidiano poucas vezes um outro nome que eu estranhei a sonoridade é correta mas a escrita não claro que isso se devia ao escrivão era Celso com S e C cedilha isso na sala é claro que você tem outros nomes também no dia a dia mas Filonésia Filonésia é o pai que é o Filomeno e a mãe milionésima isso é claro por isso que geralmente o brasileiro ele faz assim ele junta muito o nome do pai com a mãe ele gosta muito disso pega o Jair com a Carolina fala Jarolina isso claro agora a docência ela leva a gente a se treinar pra você poder ler um nome que não é usual e trazê-lo pra dentro como simpatia porque do contrário você marca como professores usualmente fazem chamada se você não tiver uma atenção muito forte ao modo como pronuncia o nome ou se você no momento fizer um esgar isso claro traz dificuldade no Brasil a gente se comunica muito com o olhar e com o rosto esse momento da pandemia quando nós tivemos de passar a usar máscara ainda bem em larga escala uma das coisas que ela trouxe a máscara é e eu não ia falar disso não é por isso que eu estou de máscara mas fiquei fora daqui não não é que nós nos prestamos atenção o modo brasileiro de falar você não sabe agora claro evidentemente todas as minhas expressões e não é que eu estou mostrando a língua para você até poderia fazê-lo mas não é essa a questão nós temos um modo de aproximação em que a gente quer a simpatia o acolhimento a receptividade nós temos temor ao confronto isso é usual aquilo que um dia se disse que nós éramos um povo cordial o texto lá do Sérgio Buarque de Holanda que é outra análise é uma sacanagem dizer que ele disse isso é porque estava no outro contexto mas a máscara dificultou isso porque nós falamos um pouco mais devagar porque enquanto eu falo eu vou olhando no teu olho no teu rosto para ver como é que você está reagindo sim para poder entender porque senão na metade da frase eu digo assim não foi bem isso que eu quis dizer certo de máscara não tem como por isso aumentou o confronto nos tempos mais recentes porque a máscara interessante isso a máscara ela esconde um pouco a minha possibilidade de recuar a tempo é verdade é isso você vê que a filosofia é capaz de trazer algumas coisas para o circuito que a gente nem sempre observa porque você fica prestando atenção grande cortela para a gente fechar o nosso papo uma última pergunta que me foi enviada eu achei uma pergunta interessante parece imbecil pode ser considerada imbecil ou profunda aí a sua escolha acho que nenhuma pergunta é tão imbecil que não possa ser profunda e nenhuma pergunta é tão profunda que não possa ser imbecil eu já comecei a filosofar essa era uma pergunta não, não, não é isso que você fez não, não, não foi apenas uma reflexão perto dos teus pontos de escolha eu já ia escolher não aqui ó ele pergunta como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância uma das coisas mais importantes como é que o cara sai respondendo quando eu ouvi a pergunta você já ouviu todas as perguntas corte não, eu ouvi o que você disse ninguém te faz mais nenhuma pergunta de sucesso faz, outro dia me perguntaram porque que os kamikazes usavam capacete certo é verdade é ou porque que antes de dar a injeção letal na pena de morte por que que antes passa um algodãozinho protocolo protocolo é decisivo algodãozinho na agulha para ficar limpa exatamente para a pessoa não pegar nenhuma infecção uma das piadas que se contava nos anos 1970 quando o ditador espanhol Francisco Franco ainda imperava ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha é que quando ele estava já em estado já de agonia no ponto terminal um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina e o médico particular disse jamais eu não quero que ele fique dependente disso né então esta lógica é do protocolo é do protocolo e aí você pergunta como encontrar propósito em meio ao caótico ou aquilo que parece sem sentido aquilo que é o nojo absoluto como diria Sartre ou nada contínuo do Alberto Camus a gente precisa lembrar que no universo antes de eu ser nada existia como eu e quando eu deixar de ser nada o será isso significa que eu sou único uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu portanto a vida se arranjou de um modo único agora eu sou único mas eu não sou o único tá perfeito não há ninguém como eu não houve não haverá mas não sou só eu que sou há outros eus isso significa que o meu propósito maior nesse universo em que se imaginaria em que não há sentido aparente é a construção do sentido não há um propósito dado a menos que seja no campo da fé religiosa a menos que você seja no campo do dogma não há um propósito que aqui está e diz vá faça isso o que existe é a necessidade de você edificar construir esse propósito por isso meu propósito eu quero que eu faça falta esse é o meu propósito agora eu poderia fazê-lo sendo maldoso malévolo poderia fazê-lo de modo egoísta eu não quero assim eu quero ser bem lembrado eu quero ser afamado como eu disse antes e não difamado porque vaidade minha perfeito se algo acontecer saiba que por mim será sempre muito bem lembrado Cortella se é que de alguma maneira isso te deixa feliz a gente sempre tem de receber com afago os afagos que nos saudados e é claro sendo você uma pessoa que eu admire em várias coisas é claro que a gente é que retorna mas como diria Machado de Assis espere eu falecer por uma razão dizia ele está morto podemos elogiá-lo à vontade talvez eu não eu espere talvez eu vá até antes Cortella meu colesterol elevado não fica achando você que eu vou muito longe não quando você menos eu tenho que agilizar fazer tudo que eu puder agora porque eu não sei até quando eu duro não sei essa não é uma reflexão que tenha todo o meu alcance isto é a ideia do Carpe Diem do Aproveite o Momento a frase do Horácio lá nas Odes Carpe Diem quer dizer não deixe de aproveitar o agora não viva só o agora eu vou dar um ar intelectual a minha frase final e citar Agostinho de Hipona Santo Agostinho dizem católicos ortodoxos e anglicanos ele dizia nós só vivemos o presente só só que há três tipos de presente o presente do passado que chama memória mas que está com você agora o presente do presente que é a percepção do imediato que é o que você está vivenciando e o presente do futuro que é a espera a expectativa que também está com você mas você só vive o presente por isso não abrevie teu presente isso é muito bonito cara Cortella obrigado demais que bom pela tua visita obrigado pela tua audiência também eu peço que você siga o canal do Cortella o canal do Cortella vamos fazer essa propaganda é uma coisa boa é uma coisa apreciável o canal do Cortella vou deixar o link aqui na descrição para mais reflexões para mais boas conversas você por favor busca Cortella no Youtube que tem coisa se o Cortella fosse ganhar um real por visualização dos vídeos dele hoje ele já tinha até trocado de carro eu não dirijo não tem carteira de motorista então nem para isso serve não acesse os vídeos do Cortella que não serve para absolutamente não chegou a minha comida do iFood se você não pediu o seu rango ainda QR Code no canto da tela clientes novos com rango a 99 centavos um beijo grande para você até a próxima obrigado Cortella abraço prazer tchau tchau tchau